O pseudo-jornalista e um dos maiores propagadores de desinformação do Brasil, Guga Noblá, está acostumado a ser humilhado em suas entrevistas lacradoras. E dessa vez, ele levou uma verdadeira surra de Nicolas Ferreira. Olha só. O Caiado quer ser candidato a presidente, ele quer pegar o legado do Jair Bolsonaro. A gente sabe que o Caiado é de Goiânia, errar é humano, mas errar e persistir no erro. É goiano? É por isso que elegem tanto o Caiado? Não, não. Eu acho o Caiado um bom governante, até mesmo porque a segurança pública o agradece muito pela força que ele dá. Mas, meu candidato, obviamente, se o Bolsonaro se tornar elegível, será ele, né? Está inelegível, porque roubou? Ah, não, ele não roubou, não. Ah, não, ele botou direto com ele, não, também não. É porque fez uma reunião com o embaixador. Mas, enfim, se não for o Bolsonaro, vai ser que o Bolsonaro indica. Ele diz muitas coisas. Dizem até que o Bolsonaro não roubou joia. Porra, e de fato não roubou? Dizem que ele não tentou dar golpe. Exato, as pessoas realmente criam uma narrativa bizarra. Eu quero dar golpe sem estar nem no poder, porque loucura é isso. Dizem que minuta de golpe foi só para ensaiar, hein? Dizem até que você é jornalista. Não, não, não. Isso aqui é jornalista. Transcrição e Legendas Pedro Negri